Olá pessoal, tudo bem? Olá, de hoje iremos fazer um pouquinho de ornamentos aí no estúdio de ornamentos do Arban É bastante difícil Gostaria que vocês pensassem apenas nessa primeira tonalidade E si bemol, ok? Ou seja, vamos dar apenas este comecinho, tudo bem? Alguma dúvida? Sempre aquele princípio, os mais novos, simplificado Os mais velhos, um pouquinho mais difícil de preferência como o exercício pede Ou como o exercício está escrito, ok? Então vamos lá, como é que nós mais novos vamos fazer? Vai tocar tudo um tempo Ou então, vou ajudar mais Na nota grave, nós vamos fazer dois tempos Ok? E dar continuidade até o final, tá? Tá claro pessoal? Os alunos mais novos estão entendendo? Só peça bastante atenção nessa questão dos acidentes ocorrentes aí, tá? Por exemplo, todos os Mi é o que? Mi natural Daí vocês já que são craques, não precisa nem ficar falando Então, fiquem bastante atentos a isso, tá? Para os alunos mais avançados, tem duas formas de a gente estudar A primeira Então, presta atenção que o professor está articulando nota por nota Beleza? Então, articula nota por nota Primeira forma que nós vamos estudar, ok? E aí, tem segunda forma Do jeito que está escrito E a terceira forma, tudo ligado Esse exercício, pessoal, ajuda muito, 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 muito A gente desenvolver tecnicamente, tá? Então, é um exercício aí da semana Gostaria que vocês pensassem E dessem uma atenção Com bastante carinho nesse estudo, beleza? Forte abraço e até a próxima aula Obrigado E aí E aí